Então vai ser assim O povo ajuda cantando, agitando, batendo na palma, na mão Não importa o clima, a galera pra cima, curtindo uma razanação Vem cantar e sambar, cabane O pagode esquentou, o tantã inflamou Todo mundo entendeu e até se mexeu Vem pra se amar Vamos aí Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem sentir Emoção Vem se falar Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem sentir Vem sentir Emoção Vem pra cá Uma noite lularada Fui atrás No quintal Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Que lindo É agora que o pagode pega fogo Vamos lá Vamos lá Vem pra cá 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 Tão triste pra mim Mas não vou largar o meu mundo de salmão Já é mais fora do lado Não foi assim, vai ser nosso fim Viver sem você Tão triste pra mim Mas não vou largar o meu mundo de salmão Já é mais fora do lado Ei, todo mundo! Tira o pé do céu! Tira o pé do céu! Tira o pé do céu! Me deixa sair Só quero curtir um pouco Maravilha! Obrigado, Brasil! O nome é Turma do Pagode! Obrigado!